A escolha livre de seus governantes Vem cá, guri Vem 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 Cuidado, Tamara Cuidado com a Ana Vem, vem cá Qual é seu nome? Hugo Hugo? Seus olhos são mais bonitos que os meus Logo, logo você vai virar um gurizão Mas desde já você já é um sabonetinho E seu nome, qual é? Depende, na minha casa me chamam de Hilltruth Aqui me chamam de Tamara E por que você está vestida assim? É que eu vou ser dada de presente Não é? Eu vou ser um ursinha de pelúcia E vou ser dada de presente Pra alguém brincar comigo E você? Não quer brincar comigo? Você não quer? Eu sou um ursinha macia